2001 2010 2020 2005 O Pervás de Caminha, na sua carta, diz As águas são muitas, infinitas, em tal maneira é graciosa a terra Que querendo aproveitar, dar-se a ela tudo, perbendo as águas que tem E, aliás, eu acho que nós acabamos herdando dos colonizadores esse tipo de visão Há uma fartura de água, uma disponibilidade tão grande Que não houve uma preocupação de se defender esses rios José Bonifácio, os irmãos Andrada, vindo a São Paulo Ele já alertava que pessoas estavam construindo canais E que esses canais iriam causar um problema Já naquela época Se reconhecia que existia um recurso hídrico em abundância Mas que certas atitudes iriam levar à degradação Infelizmente, essas vozes eram isoladas A água é sempre a mesma Ela corre pelos rios Depois ela vai pro mar Do mar ela evapora Daí volta à sua origem Então, o volume de água disponível nos rios É sempre o mesmo E a água Ela se presta a inúmeros usos diferentes E esses usos Muitas vezes São conflitantes entre si O Rio Tietê tem uma importância muito grande Num período um pouco posterior ao bandeirismo Por mais que se diga que os bandeirantes usavam o Tietê Eles quando usavam, usavam até contrariados Eles não tinham a vocação da navegação pelo rio O Tietê não era um rio de fácil navegação Eram centenas de cachoeiras e corredeiras Mas não restava outra alternativa Aí no rio Desaguando nas águas do Paraná Levou o Tietê a ser considerado como uma rota natural de penetração Do Capitão Cabral Camelo Em 1711 Sobre a viagem às minas de Cuiabá A quem, se não a vós, amigos meus Perseguidos da fortuna e da desgraça A quem, se não a vós Fudarei a soma dos inumeráveis perigos destas viagens Ai, infelizes Ouvi para vosso desengano só uns longes Não são menos horríveis que os do inferno Os grandes rios que a fez de navegar As cachoeiras que por força eis de passar Porque até chegares a estas minas do Cuiabá Correm evidente risco as vossas vidas Ah, miseráveis Isso e mais merece quem nunca quis dar crédito As muitas cartas que vos escreviam os amigos Não desanimeis que ainda o pior está para passar Guardai-vos do gentil Caiapó Não vos ache descuidado E muito mais das maleitas Que não faltam nesta parte O Rio Tietê nasce a 30 km da linha de costas Como o relevo apresenta uma declividade para o oeste O Tietê passou a ser a via natural para a ocupação O conhecimento do oeste do estado de São Paulo Até a região de Mogi É um rio com declividade E com as suas corredeiras A cabeceira do rio É a região do Planalto Seguindo ao oeste até Barueri É um rio sem nenhuma declividade De Barueri até Salto O rio volta a ter declividade Apresentando corredeiras e pequenas cachoeiras De Salto Havanha andava Ele corta uma região Com um relevo muito suave Uma chamada depressão periférica E aí ele secciona o estado quase que no meio De uma altitude na sua nascente De mil metros Ele encerra seu curso Nas barrancas do rio Paraná A 200 metros de altitude Um percurso Em torno de mil quilômetros Então a gente considera correr uma coisa viva Na medida que ele contém vida Essa vida depende de elementos físicos e químicos Que facilitem as atividades biológicas Delas podem ser prejudicadas Principalmente por ações humanas Isso ocorre pelo fato do homem Tender a viver em populações crescentes Geralmente à margem dos rios Ao início da colonização As terras eram ocupadas Em aldeias, vilas Mas no momento em que a população começa a crescer E começa o estabelecimento dos grandes engenhos As grandes fazendas de café Se dizimou completamente as florestas em certas regiões Foi uma alteração que afetou a qualidade desses rios Se de um lado nós tivemos, entre aspas, grande progresso Por outro lado Com o crescimento das populações Do crescimento tecnológico Isso altera completamente a qualidade Como também toda a parte biológica do rio é alterada Oward Oward 2019 E a famosa Oward 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 A água de um rio deve ser aproveitada para abastecimento das populações, em primeiro lugar Saneamento básico, irrigação, navegação fluvial E secundariamente, como geração de energia elétrica A obtenção de quantidades cada vez maiores de energia Levou a uma descaracterização completa do sistema Tietê Desde tempos muito antigos, que se usa a energia da água em múltiplas atividades No estado de São Paulo, a gente encontra indústrias que funcionavam à base de energia hidráulica Eram turbinas ou rodas d'água que colocavam diversas máquinas em funcionamento No final do século XIX, início do XX, começaram a aparecer empresas E montavam pequenas usinas que passavam a fornecer energia elétrica para a iluminação pública da cidade Por volta de 1910, um grupo inaugurou a usina de Salesópolis Próximo à nascente do rio Tietê As empresas precisavam criar mercado E havia um incentivo para que as pessoas instalassem lâmpadas em suas casas Inclusive, quando as lâmpadas queimavam, as pessoas levavam a lâmpada queimada à loja da empresa E trocavam por uma nova, na maioria dos casos, gratuitamente Entre 1920 e 1930, a Light começou a comprar o controle acionário das pequenas empresas Aumentando assim a sua área de concessão e se tornando uma empresa de grande porte Houve uma época em que a produção de energia era monopólio E esses detentores desses monopólios seguravam o desenvolvimento São Paulo, por exemplo, durante muito tempo tentou fazer represas energéticas ao longo do Tietê E foi impedida pela Light, detentora desse monopólio O engenheiro Catulo Pranco, mais ou menos em 1945 Lançou a ideia do aproveitamento múltiplo do médio Tietê Um dado básico para se projetar o aproveitamento de um rio é conhecer o desnível Então projetamos barragem com desníveis em média de 25 metros Barra Bonita Bariri Ibitinga Promissão E Nova Vaiandava E Três Irmãos Os níveis d'água de máximo e mínimo de cada barragem eram fixados com base na regularização das vazões Na criação de uma lâmina navegável no rio A possibilidade de tirar a água para irrigação E o que restava da quantidade de água era para a geração de energia elétrica Indiscutivelmente a usina de Barra Bonita é o marco da implantação dessa nova ideia de aproveitamento múltiplo do rio Que propiciou o desenvolvimento de técnicas genuinamente nacionais De projetos de construção e de própria operação dos sistemas elétricos Com a implantação de barragem de baixa queda Houve uma inovação nas técnicas de escavação e compactação de aterros Diminuindo os custos Nos primeiros séculos da cidade de São Paulo Os rios urbanos eram o Tamanduateri e o Anhangabaú O Tietê é um rio distante A expansão da cidade levou São Paulo a se encostar no Tietê Na região metropolitana O rio está muito próximo da sua nascente Ele tem muito pouca água É um rio lento Que serpenteia em sua várzea Esses meandros preservaram durante muito tempo O domínio do rio sobre uma região plana muito grande O nosso país se caracteriza pela mobilidade física e social da sua população Isto levou ao pragmatismo Esse pragmatismo resolver imediatamente Levou a soluções muitas vezes pouco cautelosas Como a ocupação de várzeas A medida que a cidade foi aumentando Houve interesse de ocupar essa várzea Roubando do rio ao seu domínio No entanto, recuperar o uso paisagístico no Tietê Seria importante para a qualidade de vida de São Paulo As monções se constituem em um novo movimento Baseado no comércio Com uma finalidade específica Fornecer alimentos para abastecer as minas de Goiás e de Mato Grosso Do Sargento Morte Eutônio Jusate Em 1769 Chamam-se estas embarcações vulgarmente canoas São feitas de um só pau e têm de cumprido até 60 palmos Não tem quilha, nem leme, nem navegação à vela Fornece cada uma de oito homens a saber Um piloto, comigo da roupa, em pé Um proeiro, cinco ou seis remeiros também em pé O proeiro tem obrigação continuamente de meter o remo na água E dar uma pancada com o calcanhar no lugar onde pisa De sorte que este estrondo serve de compasso Para que todos ao mesmo tempo metam os remos na água Durante a viagem se costuma cozinhar à noite O que se há de comer no outro dia E porque não se pode acender o fogo ao jantar Se come frio o feijão que ontem se cozinhou Quando o Santillard fala em rios mesquinhos Ele está falando em termos dos desafios que o Tietê oferecia Diante dos rios europeus Na realidade os portugueses vão se utilizar de uma técnica de navegação indígena Porque eles não tinham conhecimento de navegação fluvial Eles se apropriam não só da técnica Como do equipamento e dos conhecimentos de navegação dos indígenas E o que eles fazem na realidade É mudar o dimensionamento daquele equipamento O espírito moldado pelas exigências do meio Pelas dificuldades do território a ser trilhado e povoado Tem tudo a ver com o espírito empreendedor do paulista Outras rotas terrestres estão aparecendo E ao mesmo tempo se intensifica o oferecimento de moares Propiciados pelas feiras de Sorocá As moções vão minguando Tendo em vista o escotamento dos veios auríferos da região de Cuiabá E ao mesmo tempo o aparecimento de um meio de transporte terrestre alternativo O transporte através do rio Tietê é imediatamente abandonado Os canoões transportavam uma carga que uma tropa de 40, 50 animais transportavam E hoje cada chata, o comboio padrão de Tietê Eleva o equivalente a 40, 50 carretos rodoviários Apesar de que a hidrovia vem sendo construída há quase 40 anos A navegação fluvial começou a ser pensada Quando começou a aparecer carga No Brasil o primeiro projeto pensado em hidrovia foi o Tietê-Paraná Um país com a extensão de rios que nós temos falta uma tradição hidroviária Primeiro foi uma política fortemente rodoviarista A própria ferrovia, que no passado transportou muita carga, corre nos dois lados paralelos ao rio Tietê E isso pode ter contribuído para que o rio Tietê não tenha se desenvolvido tanto como um meio de transporte A hidrovia nunca vai ser o único meio de transporte Porque dificilmente eu vou ter origem e destino ao lado do rio O transporte hidroviário tem um ganho em relação ao demais em vários aspectos Primeiro no aspecto da energia, bem menos gás Sobre o aspecto ambiental, muito menos poluição Evidente que essa vocação natural tem que ser explorada O conjunto de barragens que foram feitas, todas elas com eclusa Possibilita agora a navegação até o rio Paraná, fazendo integração com o Mercosul A gente enxerga o Mercosul como um dos elementos que podem inflamar a hidrovia Pô, tá vindo o argentino pra tal cidade, tá vindo uma empresa paraguaia pra tal cidade Eles usam os rios ali deles, prata e tal, há mais tempo do que a gente Eles exploram essas saídas hidroviárias E isso é importantíssimo, essa cultura que tá subindo do Mercosul aqui pro Tietê Hoje o Brasil transporta pela rede hidrovial apenas 1,5% de sua carga, 2% Quer dizer, a quantidade ainda é pequena O trabalho que nós estamos fazendo é o desenvolvimento socioeconômico de toda a área Baseado em localização industrial, turística, agricultura Criando inclusive cargas cativas E aí Se inscreva no canal A poluição, para mim, é a introdução de matérias orgânicas que sofrem um processo natural de degradação ao longo do rio, degradação biológica. Então, de certa forma, até estão alimentando o rio. A paz que a contaminação seria a introdução de substâncias nocivas, tóxicas, que matam os peixes, ou que matam até pessoas que bebam essa água. É possível a convivência da indústria com o rio, desde que se faça o tratamento adequado e degradar o menos possível esse recurso natural. A nossa empresa está localizada a cerca de 50 quilômetros da nascente do rio Tietê, e a captação é feita após o lançamento do nosso efluente. E a principal razão disso é fazermos um automonitoramento do nosso lançamento. O nosso consumo de água está centrado basicamente no resfriamento de máquinas, equipamentos e do nosso produto. Hoje nós fazemos um tratamento da água industrial para reaproveitamento dela, recirculação da água. A recirculação da água tem como objetivo principal reduzir a utilização do recurso natural, que é a água do rio. Então nós estamos utilizando a mesma água várias vezes, e devolvendo ao rio uma água tratada, e sempre com uma menor quantidade, devido ao menor consumo que nós estamos tendo. Agora, o rio, ele tem uma capacidade autoregenerativa. Exatamente por causa dessa atividade microbiológica, que leva ao consumo dessa matéria orgânica, oxigênio, oxigênio que caíram até zero, eles vão se recuperando na medida em que essa matéria orgânica já deixou de existir, já foi consumida pelos micro-organismos. Então, a partir do ar atmosférico, a partir também da atividade de organismos fotossintetizantes, como algas microscópicas, verdes, então esses organismos enriquecem a água novamente em oxigênio. O rio vai se recuperando. A gente chama isso de um processo de autodepuração dos cursos d'água, autodepuração dos rios. No caso do Tietê, a construção da marragem, a poluição que sai da grande São Paulo, ela está sendo barrada, dando tempo para que toda essa matéria nociva sofram reações químicas que venham a melhorar a qualidade da água. Barra Bonita, 200 quilômetros de São Paulo, tem maior produção pesqueira. E aqui, a 400 quilômetros de São Paulo, no reservatório de Promissão, que é a quarta barragem do Tietê. Espécies que estão acostumadas com um regime de água mais lento, como curimba, lambarias, aspiava, aumentou a produção e não tivemos problema com elas. Nós tínhamos uma relação de apego, uma relação sentimental. era as margens do rio que nós brincarmos, era as margens do rio que marcarmos encontros para namorar, para encontrar com os amigos. Eu olho para o rio e vejo um rio, talvez, diferente. Eu vejo um rio com vida, uma dádiva, água. Água, vida, matas nativas, pássaros. Isso, como consequência, é a vida do rio, que um traz a semente para o outro. Acho que é o momento. O momento correto de se rever a história do rio, o que o Tietê significou em termos históricos, para que ele continue sendo o rio que serve de emblema aos paulistas. e o que o Tietê significou em termos históricos. por ser um rio que o torna e o rio que faz o rio que faz o rio que faz o rio. O que o rio que faz o rio que faz é um rio que faz o rio que faz o rio que faz? Então, o que o troço está? O que o que o torna e faz o rio que faz o rio que faz? Amém. Amém.